E eu queria iniciar essa conversa com os nossos convidados, Fernando Lumers, que é o fundador da Rede Feira, de Paulo Otávio Pereira de Almeida, que é o diretor da Live Marketing e Consultoria, a respeito do tema turismo, do segmento de eventos, porque eles estão, são os idealizadores, estão promovendo uma série de eventos testes para a retomada das atividades do setor. Setor que foi, sem dúvida nenhuma, o mais afetado pela pandemia, posto que levantamentos preliminares revelam que mais de 500 mil demissões ocorreram no setor de eventos, no segmento de turismo, desde o início da pandemia, o setor foi muito afetado, uma situação dramática e, por isso, a importância dessa retomada. E, para tanto, eventos testes serão realizados os 10 no Estado de São Paulo, um deles já foi realizado na capital e, em Santos, teremos o segundo evento teste no mês de julho. E os dois vão nos falar, dar detalhes a respeito dessa expo retomada, como vem sendo chamado, começando pelo Paulo Otávio. Paulo, você que é diretor da Live Marketing Consultoria, eu gostaria que você nos falasse um pouco a respeito do evento teste que acontece em Santos no mês de julho. Muito obrigado, viu, Paulo, pela presença. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer, então, estar falando aqui. Eu acho que o importante é a gente definir o que é um evento teste, certo? O evento teste, então, ele não está falando de um momento de abertura completa das atividades, certo? Infelizmente, como você mencionou, Francisco, é um negócio que está acontecendo desde março do ano passado, né? Então, eu diria que a gente está nos capítulos finais desse momento de parada completa do setor. E o evento teste, então, ele caracteriza esse momento pré-abertura, certo? Então, o evento teste vai ter como característica, além de a gente cumprir todos os protocolos, distanciamento social, limitação do número de pessoas que vai poder participar lá dentro, utilização de máscara durante todo o período que as pessoas estão lá, né? Essa série de protocolos que já existem, já estão sendo praticados, vai acontecer a testagem, certo? Então, todas as pessoas que forem visitar o evento, né? Nos dias 21 e 22 de julho, elas serão testadas no próprio local antes delas entrarem, certo? Então, a característica do evento teste vai ser isso. Nós vamos, então, criar como se fosse uma jurisprudência, se é que eu posso usar essa palavra, entendeu? Porque nós vamos, então, todas as pessoas que forem participar do evento serão monitoradas há 7, 14 e 21 dias. Portanto, 21 dias após a realização do evento, mais ou menos na metade de agosto, a gente acredita que o governo do estado vai ter em mãos informações seguras, baseadas na ciência, certo? Que vão demonstrar que se for realizado um evento com foco em negócio, com estrito cumprimento das práticas e protocolos, não existe a disseminação, certo? É uma situação segura, né? E aí, com essas informações nas mãos do governo do estado, vai existir, então, uma comunicação perante a todas as prefeituras do estado de São Paulo, porque quem emite os alvarás de funcionamento de eventos são as prefeituras, certo? O governo do estado não tem essa função. Então, a partir da metade de agosto, a gente acredita que com essa orientação do governo do estado, as prefeituras possam voltar a reemitir os alvarás de funcionamento dos eventos, baseado que no evento teste que foi feito em Santos, foi comprovado tecnicamente e cientificamente que não existiu nenhum tipo de contaminação pelas pessoas que participaram do local do evento, certo? Então, isso deve impactar positivamente o setor de eventos como um todo. Eu não vou dizer liberando agora, mas impulsionando, a partir de metade de agosto, setembro, a volta da realização desses eventos, que, como a gente sabe, estão parados desde o ano passado. Pois é, eu queria agora, Paulo, saber do Fernando o seguinte. Nós vamos ter em Santos, Fernando, se não me falha a memória, é 21 e 22 de julho. 21 e 22 de julho. Será o evento teste. Para cerca de 1.500, 2.000 pessoas, é essa a previsão? Exatamente. Como é que vai funcionar? Como é que vai ser a operacionalidade de todo esse evento teste? Muito bem. Esperamos receber em torno de 1.000 pessoas a cada um dos dias, portanto, totalizando 2.000 pessoas. É claro, isso inclui também um staff de produção bastante volumoso. Então, expositores, palestrantes... Então, a somatória desse público deve girar em torno de 2.000 pessoas. Elas poderão se inscrever através do site exporetomada.com.br. O sistema de credenciamento estará aberto a partir da próxima quinta-feira. E nós esperamos que venham para o evento pessoas do trade turístico, pessoas ligadas ao setor de eventos. Não é um evento aberto ao público em geral. Daí a necessidade do cadastro, né? A obrigatoriedade do cadastro, correto? A obrigatoriedade do cadastro. Ele é o primeiro passo para que, após o cadastro, quando a pessoa chegar no pavilhão, ela será submetida ao teste de antígeno, que levará cerca de 20 minutos para ter o resultado. E só após esse resultado negativo, a pessoa, então, terá acesso ao pavilhão. Muito bem, Fernando. E, no caso, a pessoa interessada vai arcar com algum custo, vai pagar esse exame ou fica por conta da organização? Nenhum custo. Esses exames serão feitos através de uma parceria do governo do Estado com a Prefeitura de Santos, que irá montar no hall do evento toda uma estrutura para realizar esses testes. Nós, por uma questão estratégica, situamos o evento no segundo andar do pavilhão, de tal maneira que a gente possa ter uma área muito ampla para que esse tempo de espera dos resultados não gere nenhum tipo de aglomeração. Ótimo, muito bem. Muito bem. Agora, Paulo, este evento teste, no caso, em Santos, nos próximos dias 21 e 22 de julho, ele vai tratar basicamente do quê? De negócios? Isso. A gente chama os eventos testes que estão sendo sugeridos pelo governo do Estado, como a própria palavra evento, ela é um pouco ampla, certo? Então, esses eventos testes que você mencionou são 10, eles englobam diversos tipos de eventos. Vamos dizer, você tem os eventos sociais, que são festas, vão existir também eventos testes na área social. Existem os eventos corporativos, certo? Que são aqueles organizados pelas empresas para os seus funcionários, como se fosse uma convenção de vendas. E, finalmente, existem os eventos que a gente chama focados em negócio. Nessa categoria, a gente engloba, então, os congressos e as feiras. Então, especificamente, o evento teste de Santos será focado nesse setor de geração de negócios. Que, assim, na minha humilde opinião, não que os outros não sejam importantes ou relevantes, mas, com certeza, o setor de foco em negócios, como o próprio nome diz, ele é um indutor da economia, certo? Os outros, eles movimentam a economia, mas em escala menor. As feiras e os congressos tendem a ter uma magnitude, quando eles são realizados, e frequências, pois acontecem todos os anos em diversas cidades do Brasil, eles tendem a ser um fortíssimo indutor da economia. Os estudos de algumas associações aí mostram que, por exemplo, nas feiras de negócios, que são milhares, que acontecem no estado de São Paulo em um ano, é comercializado o equivalente a mais ou menos 5% do PIB do Brasil em um ano. Então, para você ver a importância que esse setor tem na economia como um todo. E acho que Santos receber esse evento teste com esse foco em negócios demonstra um pouco, vamos dizer, o próprio DNA que a cidade tem. A cidade, por ser um ponto de encontro, um ponto de exportação, um ponto de economia criativa, um ponto de turismo, Santos reúne uma série de características do que a gente chama de economia do conhecimento ou economia da indústria criativa, que faz com que essa realização desse evento em Santos seja um casamento perfeito, ainda mais com aquela beleza de infraestrutura que é o Santos Convention Center, que ficou pronto em dezembro de 2019, ou seja, o timing da finalização das obras, infelizmente ficou junto com o início da pandemia. Então, na realidade, a gente imagina que esse evento até vai funcionar como quase uma reinauguração desse maravilhoso centro de convenções aí da cidade. Uma reinauguração do centro de convenções, é isso mesmo. Eu queria agora chamar o Fernando de Maria, que está aqui conosco, para que formule perguntas aos nossos convidados. Fernando, por favor. Sim, na semana passada, vocês tiveram uma reunião com o prefeito de Santos, Rogério Santos. O que ficou definido aí, porque isso é colocado pelo prefeito, como a necessidade retomada, retomada do turismo, que principalmente o turismo mais caseiro, digamos assim, não sei se é o termo correto, mas mais local, porque ainda as pessoas, muita gente tem medo ainda de pegar viagens internacionais. Então, há uma perspectiva muito grande, obviamente, desse turismo, turismo mais de pessoas circulando por carro do que efetivamente por avião. Então, dentro desse cenário, o que ficou discutido nesse encontro que vocês tiveram aqui com o prefeito de Santos na semana passada? Se você me permitir, o que eu acho é o seguinte, esse seria o primeiro passo, certo? Num processo, que é um processo, como eu te falei, que vai durar algum período. Porque, como se a gente fizesse uma abertura unilateral agora dos eventos, vamos fazer amanhã, a partir de amanhã, ter o Alvará e estar liberado um evento, existe um componente que é a confiança das pessoas, tanto aquelas que investem em eventos na organização, quanto aquelas que participam. E, infelizmente, essa recuperação da confiança não é algo que acontece da noite para o dia. Então, a prefeitura divulgar que os índices de vacinação estão acima da casa dos 50% da população ativa e que isso continua, certo? A realização de eventos que estão comprovando a necessidade do cumprimento de protocolos para que os eventos sejam seguros. Todos esses eventos ou essas atividades em si, elas vão num acumulativo, certo? Então, é importante a gente realizar esse evento, mas também é importante a gente entender que isso não acontece da noite para o dia, certo? Do mesmo modo que a pandemia não vai acabar da noite para o dia, é um processo gradual que a gente vai fazer, como eu disse, vai impactar positivamente o segundo semestre. Então, eu acho que o índice de vacinação da região, o índice de vacinação do Estado, vamos dizer, o aumento das temperaturas com a proximidade do verão no segundo semestre, toda essa conjunção de fatores deve fazer com que o setor da hospitalidade na região tenha um retorno à normalidade. Mas eu acho que é muito difícil acontecer em passe de mágica, entendeu? É uma coisa que tem que ser gradualmente e essa recuperação da confiança individual ou das empresas, ela é lenta, certo? E a gente não tem controle dessa confiança que está sendo formada, entendeu? É uma série de notícias, a imprensa contribui de modo fundamental para essa formação dessa confiança, certo? Pessoas como nós, eu e o Fernando, que estamos organizando os eventos, também contribuem um pouquinho para demonstrar que os eventos são seguros. Então, a gente está subindo uma escada e acreditamos que até a metade do segundo semestre isso tenha retornado, se não a, vamos dizer, a níveis pré-pandemia, a níveis muito melhores do que a gente está tendo agora, que é a paralisação completa. Agora, Fernando, eu queria saber o seguinte, em 2020, em outubro de 2020, Expo Retomada, em São Paulo, foi um evento realizado em pavilhão, com 60 expositores, 100 marcas e cerca de 2 mil visitantes em horários escalonados em dois dias de evento, se eu não estiver enganado. Por favor, me corrija se houver algum equívoco. Veja, isso aconteceu em outubro de 2020. Somente agora, em julho de 2021, que nós teremos este evento teste em Santos. Aquele evento, qual foi o balanço daquele evento? Deu certo? Não deu? Por que demorou tanto para agora este segundo evento, esta nova fase? O que aconteceu? Muito bem. Outubro de 2020 foi aquele período que representou um vale na questão da Covid. Então, foi um momento em que a gente estava na expectativa de que estivéssemos diante de uma diminuição acentuada do risco de pandemia e do risco de contágio. Então, já havíamos planejado a realização deste evento desde maio de 2020 e conseguimos o primeiro alvará para um evento de negócios na cidade de São Paulo. Foi o alvará expedido às 16 horas do dia anterior à abertura do evento. Nossa! Eu cheguei, né? Que emoção! Que correria, hein? Que emoção! Para realizar o evento no São Paulo Expo, um belíssimo pavilhão administrado pela GL Eventes também, que é a administradora do pavilhão de Santos. De Santos, aham. E realizamos essa primeira edição da Expo Retomada, que depois se verificou, mais do que um evento, um verdadeiro movimento, buscando a retomada da realização dos eventos de negócios. Em seguida, no mês de novembro, fizemos uma edição da Expo Retomada em Salvador. Depois, no mês de dezembro, fizemos mais uma edição na cidade de Goiânia. E aí, então, quando iríamos iniciar 2021, já com a plena utilização do calendário de feiras normal brasileiro para o ano de 2021, começou a ter esses aumentos extremamente significativos da questão do contágio. Sim. Então, o setor ficou totalmente fechado e agora, depois de muitas tratativas com o governo do Estado, a gente buscou aí a realização do evento teste, né? Para que a gente possa tentar estabelecer parâmetros, estabelecer procedimentos, utilizando gestão e ciência, caminhando juntas, né? Para que a gente possa retomar com um bom grau de segurança a realização dos eventos de negócios. O segmento passa por uma situação muito, extremamente dramática, eu diria quase trágica. Mais de meio milhão de pessoas empregadas nesse setor estão, nesse momento, sem ocupação. Pois é, é um dado realmente assustador esse. E é por isso que é importante que o setor retome as suas atividades, desde que, é claro, com todos os protocolos de segurança, até que tenhamos vacinação suficiente para o vírus deixar de circular e, de certa forma, consigamos superar essa dramática situação em relação à pandemia. Fernando de Maria. É verdade. E a gente tem, por exemplo, o próprio Estado de São Paulo tem situações totalmente distintas, né? Enquanto os nossos convidados estavam até falando aqui na Baixada Santista, graças a Deus, nós estamos com um cenário um pouco melhor em comparação a outras regiões do Estado de São Paulo. É uma situação muito delicada em várias regiões, inclusive na Grande São Paulo. O secretário de Estado, Jean Gonzenstein, esteve aqui em Santos na sexta-feira e ele falou. Santos, a região de Santos, a Baixada, Santos especificamente, tem indicadores melhores que a própria Grande São Paulo. Isso, obviamente, é um estímulo também para a região. Mas, nesse segmento, é claro, como você tem circulação de pessoas, não adianta. Uma região está boa se as outras não estiverem. Isso é importante nesse sentido. Um ponto que eu coloco, que o senhor tinha colocado, que há, nesse segmento, como todos os outros, mas, especificamente, existe planejamento para a realização de eventos que demoram, às vezes, anos. A gente cita o caso de um evento das Cidades Criativas, que estava marcado para Santos, no ano passado, que foi cancelado em razão da pandemia. Depois foi postergado para esse ano e já foi postergado também, obviamente, só para o ano que vem. Então, acredito que devam ter muitos eventos, feiras e eventos que estão represados. E aí eu gostaria de saber, dentro desse cenário, qual a expectativa? Porque imagina você planejar algo que é muito difícil diante de uma pandemia, só que você já tem que projetar, que nem vocês falaram, o próximo semestre, primeiras etapas, mas, efetivamente, talvez em 2022 ou 2023. Qual o cenário que vocês vislumam que há uma possibilidade melhor? Eu cito até o exemplo dos cruzeiros, que a Anvisa precisa definir se vai ter ou não vai ter, porque existe toda uma cadeia logística. Na Europa já está numa situação diferente, a gente está vendo a Eurocopa com os estados cheios, que é muito, para a gente, até um espanto. E aí, como é que fazer esse planejamento dentro de uma situação que a gente está vivenciando? Porque daqui vai ser só em 2022 ou depois de 2023 e tem toda uma cadeia logística por trás disso que é complexa. Então, mais ou menos... Acho que a sua leitura é perfeita, a sua leitura é perfeita. Quando eu usei a palavra retomar a confiança, certo? Ou seja, obter novamente a confiança, você está absolutamente correto. Porque se você é o diretor de uma empresa que precisa autorizar o investimento para a realização de um evento, você pode estar na sua cabeça e dizer, peraí, mas se eu fizer esse evento, as pessoas que eu vou convidar vão aparecer? Elas estarão se sentindo seguras em participar do evento? Então, essa retomada, vamos dizer, da confiança é aquilo que eu te falei que é um processo evolutivo. E você pensa nas grandes feiras, existem feiras, por exemplo, que acontecem a cada dois anos. A maioria das feiras acontece uma vez por ano, certo? A tomada de decisão em muitos desses casos é feita com um ano de antecedência. Se você está num momento onde você não se sente seguro para tomar essa decisão, isso, no pior dos cenários, pode estar impactando eventos que vão acontecer daqui a dois anos. Porque a pessoa tem que tomar decisão hoje e fala, mas daqui a dois anos como vai estar isso? Será que vai estar bom ou será que vai estar ruim, certo? Ela fica com isso na cabeça. Então, a urgência que a gente quer é comprovar o início da retomada do setor exatamente para criar essa, vamos chamar assim, fazer uma metáfora, criar uma onda, certo? E essa onda vai estourar lá na frente, entendeu? Positivamente. Porque você obter esse índice de confiança de tanto quem investe quanto quem participa dos eventos é algo gradual, é difícil. Como eu falei, não acontece da noite para o dia. Então, isso é a parte, eu diria para você que você pegou, como a gente fala, vamos dizer, popularmente, você pegou o cerne da questão, você pegou o ponto, o ponto nevrálgico da situação que a gente está vivendo, que é comprovar que não somos indutores de contágio e sim somos indutores de negócio se cumprirmos todos os protocolos existentes. E essa é a mensagem que a gente precisa passar para o maior número possível de pessoas. Muito bem. Perfeito. Algo mais, Fernando? Não, não, só o Davi Carreira aqui participando nas redes sociais. Obrigado, Davi. Dizendo os setores aí que é o setor mais atingido, o setor turístico, nas vendas caindo mais de 50% em relação aos 19 bilhões apurados em 2019. A perda de empregos do setor é estimada em um milhão de vagas, incluindo funcionários diretos, indiretos, enfim, números tristes aí. E a gente espera essa retomada também da geração de empregos nesse segmento tão importante, não só para a Baixada Santista, mas para o país e para o próprio mundo também. Muito bem, senhores. Nós já estamos nos aproximando do final da entrevista, dessa primeira parte do programa do Manhã de Notícias. E eu queria agradecer muito a presença do Fernando Lumers e também do Paulo Otávio Pereira de Almeida. E lembrando que todas as pessoas interessadas em participar, desde que seja, evidentemente, do segmento de eventos e do segmento turístico, podem participar deste evento Teste em Santos. E, para tanto, é preciso se inscrever, se cadastrar no site exporetomada.com.br. Então, pessoas do setor interessadas em participar devem fazê-lo através desse cadastro, porque terão que ser submetidas ao exame de teste do Covid antes do início do evento e, se testarem negativamente, podem participar. Cerca de 2 mil pessoas vão poder participar deste evento Teste dia 21 e 22 de julho em Santos. Paulo Otávio, Fernando Lumers, muito obrigado pela presença de vocês. Um abraço e boa sorte neste evento Teste. Boa, tá bom dia e contamos com a sua presença lá. Obrigado pela oportunidade de falar. Pois não, se for possível, lá estaremos, eu e Fernando de Maria. Muito obrigado ao Fernando Lumers, que é o fundador da Rede Feiras, e também o Paulo Otávio Pereira de Almeida, que é o diretor da live consultoria e marketing que foram os nossos entrevistados nesta primeira fase do programa Jornal em Foque Manhã de Notícias. Você conferiu Jornal em Foque Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.